Oi, Fibazada! Tudo bom com vocês? Ai, eu tô bom, gente do céu! Vim aqui rapidinho, num vídeo curtíssimo só pra falar pra vocês que eu tô concorrendo ao prêmio... Como que é o nome desse negócio aqui? Influencime! É uma coisa assim, Fibaz! Eu sei que eu tô concorrendo lá e eu vim aqui ensinar a vocês como que vocês podem... Tipo assim, se vocês quiserem votar em mim, como quem não quer nada Vim ensinar pra vocês como que faz pra votar, Fibaz! É rapidinho, é facinho é mais fácil que fazer conta numa loja e nunca mais voltar. Então eu vou ensinar a vocês como que faz, Fibaz! Primeiro de tudo, vocês vão clicar no link que tá aqui na descrição. Vai tá nos comentários também. É só clicar no link que você vai ser mandado direto pra essa página aqui, Fibaz! Nessa página, vocês podem clicar aqui, conectar com o Facebook dá certinho que eu fiz no meu também, gente daí vai aparecer essa página, vocês colocam o e-mail do 6 ao telefone e a senha. É como se vocês estivessem entrando no Facebook. E essa parte serve pra vocês provar que é o 6 mesmo, Fibaz! Fique tranquilo que eu não tô trabalhando com SPC nem Serasa. Pode preencher que eles não vão achar vocês. Depois que preencher você clica no Entra. Daí você vai cair nessa página roxinha aqui, Fibaz! Até combina com o cenário. Daí lá embaixo da página que você vai rolando, você vai clicar em Votação. Clique lá! Daí nessas bolinhas, vocês vão escolher, Fibaz! A bolinha que tem uma máscara que tá escrito Humor. Vocês clica lá, que é ali que eu tô concorrendo. Eu sei que aqui é um canal sério de família, mas tô no humor. Não sei porquê! Então vocês cliquem lá, Fibaz! Daí vai cair nessa página aqui, vocês podem escrever qual que é o humorista, assim, qual que é a pessoa que faz vocês dar risada todo dia. Qual que é o youtuber, assim, mais carinhoso, mais legal, que dá mais atenção pros seis. Eu não quero influenciar nenhum dos seis, gente. Pode ser, assim, o nome do youtuber de alguma coisa que dá pra fazer bolo. Pode ser um youtuber, assim, que rima com maná. Pode ser qualquer youtuber até que comece com um F. Aí vai do seis, Fibaz! Ai, gente, eu sei que vocês vão votar em mim. Isso aí são um amor. Então vocês escrevem aqui, ó, nessa parte branca. Fubá online. Ai, fiquei até vermelho de emoção. Depois de se inscrever, você clica em indicar. Daí vai aparecer mais essa telinha e você clica em ok. E daí já tá votado, Fubá! Já tô concorrendo lá e vocês já ajudaram eu. Ai, eu vou pedir também, já que vocês já estão nessa telinha, vai lá na tela de beleza e vote no Abner, boba! E daí já ajuda eu e ajuda ele tudo. O que que vocês acham? Ó, e muito obrigado por todo mundo que terá um tempinho pra votar. Eu vou ficar super feliz, viu? Um beijo, Fubá! Depois que sai o resultado, alguma coisa, eu conto pra vocês. No mínimo, assim, a gente tem que pagar uma conta de água, conta de luz, eu vou mandar pelo menos um pão com carne me comer, né? Que eu tô concorrendo, Fubá! Meu Deus do céu! Não é possível um negócio desse! Ai, vá lá e vote, Fubá! Tô esperando! Tchau!